Pode? Olha, esse aqui é o kit da Likis, tá? É uma linha premium que a gente tem. Olha que lindo isso. Ó, tudo inverno, ó, leg forrada. Ele vem feminino e masculino na caixa, tá? Caixa tá vindo com 20 quilos. Cada quilo tá saindo 160 reais. Olha isso, a qualidade. A peça, gente, tá dando uma média aí de 38. 38 a 39 reais, tá? 80% da caixa é conjunto. Com essa caixa que eu tô filmando pra vocês, veio 11 peças meia estação, 57 conjunto, 5 casacos, ó, estilo esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, e 5 vestidos, tá? Eu vou mostrar os vestidos pra vocês verem. Não é uma peça tão fininha. Olha que linda essa peça. Vem um short saia. Aí vem um coletinho ainda. Olha que lindo. Tem conjunto que vem 3 peças. Olha. Calça flare. E a peça é meio espação pra usar de baixo. Ó, esse aqui é parecido, só muda a cor. Ó. Se inscreva no canal.